BISMILLAHI RAHMANI RAEIM KULWA ONZU BIRABIL NAS MALIK NAS ILAI NAS MIN SHARI WASWASI KAN NAS ALLAZIYU WASWISU FISIDORI NAS MINAL GINATIWAN NAS SADDAKALAHUL AZIM KONSU BILAHI MINA SAYTANA RAJIM BISMILLAHI RAHMANI RAHEIM INNA AHTAYNAK ALKAUSARA FASALLI RABBKO WAL AARI INNA ZANI AKO WAL ABU TARU SADDAKALAHUL AZIM ILAI MINA SAYTANA RAJIM BISMILLAHI RAHMANI RAHEIM LAM YAKUN ILLEZİN KAPARU MIN AKHRI LKITAAB WAL MUSHRIKİN MUNFAKİN KHATA TATIAHUM BAYNAH RASUL MIN ALLAHI YATULU ZUKUFAN MUTEKHARA FI KHA KUTUB UN KHAIMA YATULU ZUKUFAN MUTEKHARA WAMA UMIRU ILA NI YAKKUDU LLAH MUSLIKİN LAKKUDIN AKUN NAFAĀ WAL MUSHRIKİN MUTEKUFAN MUTEKUFAN MUTEKHARA Amém. 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 O que vocês são? Os outros esposos têm diferentes de pessoas, mas o que vocês sabem, não conseguem, não conseguem, nem a mão, não conseguem, não conseguem, não conseguem, não conseguem cortar o corrento, não conseguem, não conseguem 1. Depois disso, os esternos a ideia de ser, que o plural de ser, ser não é secreto, mas o jeito nenhum é secreto. Então, todos os que você conhece, Ai que você gostar de que seu homem seja igual a Célia e eu cheio de mim, isso vai ser igual a Céod выпirma que fica aí. Como é que você gostar de fazer? Como é que você gostar de fazer? Deixe-me gostar de fazer? Eu gostar de fazer. É que eu gostar de fazer. Eu gostar de fazer. Ela é sólida, ela é a todos. Porque se eu não me derrubar, eu vou te dar uma espécieção. Eu vou te dar uma espécieção. Você pode me dar uma espécieção. Então, vamos dizer, Deus te lhe acorde a Deus. Se você gostar de Deus, Deus te lhe acorde a Deus. Nós todos estão a vida. Tudo bem. Amém. Amém.